Na boca de quem não presta, eu não valho nada Mas tô um pouco me lixando pro que falam de mim Dizendo que sofrer por ela é uma roubada Até os meus amigos já fugiram de mim Mas eu não me porto, bebo e sofro, não tô nem aí Tô achando pouco que já sofri, por isso de novo eu vou atrás dela Eu vivo jogado na mesa de um bar Chorando e pedindo pra ela voltar Quem sabe um dia reconquistou ela Ai, 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 tá doendo demais Aonde está você, que eu não vejo mais Ai, 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 alguém me segura A dor que estou sentindo, só a cachaça me cura Na boca de quem não presta, eu não valho nada Mas tô um pouco me lixando pro que falam de mim Dizendo que sofrer por ela é uma roubada Até os meus amigos já fugiram de mim Mas eu não me porto, bebo e sofro, não tô nem aí Tô achando pouco que já sofri, por isso de novo eu vou atrás dela Eu vivo jogado na mesa de um bar Chorando e pedindo pra ela voltar Quem sabe um dia reconquistou ela Ai, 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 tá doendo demais Aonde está você, que eu não vejo mais Ai, 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 alguém me segura A dor que estou sentindo, só a cachaça me cura A dor que estou sentindo, só a cachaça me cura Ai, 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 tá doendo demais Aonde está você, que eu não vejo mais Ai, 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 alguém me segura A dor que estou sentindo, só a cachaça me cura Às vezes eu canto, canto pra te esquecer Eu vou bebendo e chorando e o copo secando, vontade de te ver A saudade machuca, é uma tortura, tá doendo demais Depois que você foi embora, minha tristeza não me deixa em paz Eu vou bebendo e chorando, sofrendo e pedindo pra você voltar Eu já tentei de tudo, briguei com o mundo, só quero te amar Eu já tentei de tudo, briguei com o mundo, só quero te amar Às vezes eu canto, canto pra te esquecer Eu vou bebendo e chorando e o copo secando, pensando em você Às vezes eu canto, canto pra te esquecer Eu vou bebendo e chorando e o copo secando, vontade de te ver A saudade machuca, é uma tortura, tá doendo demais Depois que você foi embora, minha tristeza não me deixa em paz Eu vou bebendo e chorando, sofrendo e pedindo pra você voltar Eu já tentei de tudo, briguei com o mundo, só quero te amar Eu já tentei de tudo, só quero te amar Eu já tentei de tudo, briguei com o mundo, só quero te amar Às vezes eu canto, canto pra te esquecer Eu vou bebendo e chorando e o copo secando, pensando em você Às vezes eu canto, canto pra te esquecer Eu vou bebendo e chorando e o copo secando, vontade de te ver Às vezes eu canto, canto pra te esquecer Eu vou bebendo e chorando e o copo secando, pensando em você Às vezes eu canto, canto pra te esquecer Eu vou bebendo e chorando e o copo secando, vontade de te ver Eu vou bebendo e chorando e chorando Eu vou bebendo e chorando e chorando Estou morrendo pouco a pouco de saudades de você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Seja onde for, eu quero ter você Meu amor, escute logo essa canção Que tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Meu amor, escute logo essa canção Que tirei do fundo do meu coração Só pensando em você Só pensando em você Essa distância Essa distância Seja onde for, eu quero ter você Você Vou sair pro mundo pra te encontrar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Eu quero ter você Eu quero ter você Aqui no Brasil, em qualquer lugar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Aqui no Brasil, em qualquer lugar Eu quero ter você Aqui no Brasil, em qualquer lugar Eu quero ter você Aqui no Brasil, em qualquer lugar E aí, quer casar comigo? Escute essa canção Que eu acabei de fazer Não vou falar de garçom, nem falar de traição Quero falar de você Tua boca me fascina Lábios com sabor de mel E na hora do prazer, você sabe me envolver Você me faz sentir no céu Hoje o dia está lindo, amor A noite passada, sonhei com você Foi um sonho de agonia Ver você partindo E eu sem você Então acordei Com medo Fiz essa canção Para um pedido Você é o meu sonho bom Menina, casa comigo E aí, quer casar comigo? 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 E no fim dessa canção Você vai ter que responder Outra vez eu te pergunto E aí, quer casar comigo? 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 Amigo Hoje vou sair, vou farrear Vou encher a cara por causa dessa mulher Tudo que ela já me fez A partir de agora não vou mais chorar Não vou derramar uma lágrima Por essa bandida que só me fez sofrer Vivo chorando por ela Mas correr atrás dela não vou mais correr Vivo chorando por ela Mas correr atrás dela não vou mais correr Coloque o copo em cima da mesa Abre a garrafa e pode ir Eu vou beber até de madrugada A noite é nossa, vou me divertir Coloque o copo em cima da mesa Ô garçom, chega pra cá Vou te contar a minha história A partir de agora vou me embriagar Hoje vou sair, vou farrear Vou encher a cara por causa dessa mulher Tudo que ela já me fez A partir de agora, vou me embriagar A partir de agora não vou mais chorar E pode ir, eu vou beber até de madrugada A noite é nossa, vou me divertir Coloque o copo em cima da mesa Ô garçom, chega pra cá Vou te contar a minha história A partir de agora, vou me embriagar 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 Tá se escondendo em parede de vidro Quer tornar possível o que é impossível Eu sei seu coração desmanda Quando você manda ele me esquecer No MSN entra e fica ausente Mas eu sei que estou lá em sua mente Não vê que quanto mais me nego Mas você se entrega que eu sou de você Por telefone é fácil falar Você que acabou que não quer mais me amar Na vida a tristeza matando uma história Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ouvir você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Que terminar por telefone não vai me convencer Eu quero ouvir você falar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Por telefone é fácil falar Dizer que acabou que não quer mais me amar Na vida a tristeza matando uma história Por telefone não tem despedida Por telefone não tem despedida Não tem cara a cara, não tem recaída Não tem cara a cara, não tem recaída A gente precisa se encontrar agora Eu quero ouvir você falar Ao vivo que não quer mais me amar Ao vivo que não quer mais me amar Duvido que consegue me esquecer Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Vou entender Vou entender Olhando dentro dos meus olhos Só assim vou entender Você me defama e me julga mal Diz que eu não presto mais cê paga pau Fala por aí que sou um caso errado Em sua vida Se eu sou tão ruim Então por que me amar? Se eu sou vagabundo Então por que me chamar? Você me esculacha e na saudade Vem me procurar Sou vagabundo descarado Mas sei que cê gosta aqui do seu neguinho Inconsequente alucinado Mas você não vive um minuto sem mim Sou vagabundo descarado Mas sei que cê gosta aqui do seu neguinho Inconsequente alucinado Mas você não vive um minuto sem mim Você me defama e me julga mal Diz que eu não presto mais cê paga pau Fala por aí que sou um caso errado Em sua vida Se eu sou tão ruim Então por que me amar? Se eu sou vagabundo Então por que me chamar? Você me esculacha e na saudade Vem me procurar Sou vagabundo descarado Mas sei que cê gosta aqui do seu neguinho Inconsequente alucinado Mas você não vive um minuto sem mim Sou vagabundo descarado Mas sei que cê gosta aqui do seu neguinho Inconsequente alucinado Mas você não vive um minuto sem mim Sei que sou assim Sei que sou assim Não vou mudar Mas esse vagabundo Sabe amar Sou vagabundo descarado Mas sei que cê gosta aqui do seu neguinho Inconsequente alucinado Mas você não vive um minuto sem mim Sou vagabundo descarado Mas sei que cê gosta aqui do seu neguinho Inconsequente alucinado Mas você não vive um minuto sem mim Ele faz amor contigo Esse cara é um perigo Com você ele só quer transa e nada mais Ele finge que te adora Te ama andar a boca pra fora Tá na hora de dar um fora nesse rapaz Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade E o que me dói Você acredita nele e isso me dói Você planta sonho e ele destrói Abra o seu olho e ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Encontrando estrelas Passando noites sem dormir Pensando em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem aí pra você Fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Ele te trai Todo mundo sabe que ele te trai Mesmo que ele negue eu sei que ele sai Com várias garotas aqui da cidade O que me dói Você acredita nele e isso me dói Você planta sonhos e ele destrói Abra o teu olho e ele não vale nada Enquanto eu fico por aí Contando estrelas Passando noites sem dormir Sonhando em tela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem tá aí pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Valeu meu amigo Sandro Matos Muito obrigado meu parceiro Estava assim meio triste Quando de repente ela apareceu Me enchendo de amor Foi tudo que um dia alguém não me deu Como quem vem do além Deixou minha vida com um novo astral Como se fosse um presente Que a gente ganha em noite de Natal Me falou seu nome e sorrindo me abraçou Olhou nos meus olhos me beijou Isso foi o bastante pra mim Mata de paixão Pra ela eu canto essa canção Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Estava assim meio triste Quando de repente ela apareceu Me enchendo de amor Foi tudo que um dia alguém não me deu Foi tudo que um dia alguém não me deu Como quem vem do além Deixou minha vida com um novo astral Como se fosse um presente Que a gente ganha em noite de Natal Me falou seu nome e sorrindo me abraçou Olhou nos meus olhos me beijou Isso foi o bastante pra mim Isso foi o bastante pra mim Mata de paixão Pra ela eu canto essa canção Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu amo você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Música Não é hora de fazer charminho E me pedir pra eu ser bonzinho Você não tem moral comigo não Foi você quem quis assim Nunca teve dó de mim Quando eu fui te pedir perdão Pediu pra eu deletar Você da minha mente Dizendo que estava com outro Que estava muito carente Agora você volta atrás E pede pra eu voltar de novo Dizendo que está arrependida Vou fora desse jogo Será que ele vai Beber o tanto que eu bebi Sofrer o tanto que eu sofri Chorando por você Foram tantas promessas Que virou decepção Só machuquei meu coração Depois que eu te conheci Pediu pra eu deletar Você da minha mente Dizendo que estava com outro Que estava muito carente Agora você volta atrás E pede pra eu voltar de novo Dizendo que está arrependida Tô fora desse jogo Será que ele vai Beber o tanto que eu bebi Sofrer o tanto que eu sofri Chorando por você Foram tantas promessas Que virou decepção Que virou decepção Só machuquei meu coração Depois que eu te conheci Será que ele vai Beber o tanto que eu bebi Sofrer o tanto que eu sofri Chorando por você Foram tantas promessas Que virou decepção Só machuquei meu coração Depois que eu te conheci Vou mandar A solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Eu pensei a rumo e vista Aquela roupa que hoje vamos sair Quero passear, conversar com você Te leva pra algum lugar Pra gente namorar Tô com saudade de tudo Que a gente fez Faço aí depois das seis Vamos pra um barzinho Debaixo do cobertor Vou mandar Vou mandar A solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar Vou mandar Vou mandar A solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vamos pra um barzinho Se quiser e depois Se quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo do cobertor Vou mandar Vou mandar Vou mandar A solidão pra outro lugar Se eu olhar no meu olhar Se eu olhar no meu olhar Já não há mais solidão Diz pra mim o que você quer comigo Já não quero mais sofrer por esse amor Ainda há um pouco de você no meu coração Assim fica difícil tirar você de mim Nossa aproximação me deixou tão ruim Vamos dar um tempo pra nós Pra nossa relação Não, não quero mais Não, não volto atrás Você só me fez sofrer Me machucou demais E agora quem não quer sou eu Deixa minha vida como está Estou tentando me recuperar Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você Eu e você Nunca mais Não, não quero mais Não, não quero mais Não, não volto atrás Você só me fez sofrer Me machucou demais E agora quem não quer E agora quem não quer sou eu Deixa minha vida como está Estou tentando me recuperar Eu amei demais Eu amei demais E quando a saudade bater Confesso que prefiro me esconder Eu e você Eu e você Nunca mais Eu e você Deixa minha vida como está Eu e você Nunca mais Eu e você Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais